Ok, agora? Agora Então gente Enquanto a gente tava fazendo essa live O cantor Leonardo na live deste domingo Ele acabou anunciando uma triste notícia aí na música sertaneja Vem entender gente, gira a vinheta A outra é bonito, bom eu sou o Miller Benton E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Agora já vai deixando o dedo no like neste vídeo Vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal A gente quer bater aí a meta de 800 mil inscritos E contamos com vocês E siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo Breve, breve, tem muita novidade legal aqui na nova era do TV, meu sertanejo Bom turma, neste domingo aconteceu a live do dia da cachaça aí, né Com Leonardo, Bruno Marrone e Jorge Matheus Isso aí gente, a live que prometia abalar aí um pouquinho As lives já estão em baixa, mas essa veio com uma novidade Três potências da música sertaneja Juntas Juntas, né Então assim, isso é muito importante Porém, durante essa live eles receberam a triste notícia Pra quem não sabe, o cantor Leonardo foi uma grande peça Na situação atual do grupo Trio Parada Dura Ele que acabou incentivando ainda mais, alavancando o trio Pro mercado sertanejo atual Tanto é que eles voltaram com tudo Lançando músicas com participação de Jeanette Cristiano E Marília Mendonça Todos nós, né, já sabíamos que o cantor Parrerito Que é a primeira voz, né, do grupo do Trio Parada Dura Estava enfrentando muitas dificuldades com a doença do coronavírus, né Estava com covid E estava internado desde o final de agosto Exatamente E o Leonardo acabou recebendo a notícia da morte durante a live E ele acabou passando pra todos ali que estavam presentes, né O Jorge Matheus e o Bruno Marrone E pra todos que estavam assistindo Pra quem não sabe, a notícia da morte do Parrerito Saiu às 22 horas De domingo, né, que foi ontem Foi o dia da live E também, pessoal, eles aproveitaram esse momento Pra colocar aí uma homenagem Tanto ao Parrerito quanto ao Trio Parada Dura Exatamente Pra quem não sabe, o Parrerito era a primeira voz do grupo Trio Parada Dura Eles que tiveram muitos sucessos Como as Andorinhas Fuscam Preto E Telefone Mudo Exatamente Estão entre os três hits aí Sucessos aí da carreira do Trio Parada Dura A gente fez um vídeo especial Sobre a trajetória do Trio Parada Dura Que a gente vai trazer daqui a pouco pra vocês Mas antes, fique com a parte da live Que o Leonardo anunciou A morte do Parrerito Ok, agora? Agora Então, gente Enquanto a gente tava fazendo essa live Eu... Quando eu vim pra cá Todos nós Estávamos ligadaço aí no Trio Parada Dura Nas notícias Em tudo Nos boletins Que estavam saindo Todo dia Na tarde E a esperança nossa Que, né Todos Saem dessas E tudo mais E quando foi hoje A tarde Falaram que ia transferir O Parrerito Do Trio Parada Dura Para São Paulo Que ele tinha tido Uma febre Sei lá Uma piora Uma piora Isso Estou aqui com meus irmãos Bruno Marrone Jorge Matheus E... Todos os amantes Da música Sertaneja do Brasil Todos nós sabemos Que o maior trio Da música sertaneja Eu acho Dos 50 anos Pra cá Embora São mais jovens aqui Mas eu posso dizer por eles Foi o Trio Parada Dura E agora No nosso final Da nossa live Nós tivemos Uma triste Uma triste Notícia Que O Parrerito Veio a falecer Então hoje O Brasil O mundo O mundo da música sertaneja Hoje tem Essa falta Faz essa falta Tem uma lacuna No meio Da música sertaneja De um âncora Que puxava todos nós Que cantavam Que cantavam O povo cantava a música Desse Trio Parada Dura Como se fosse Um Trio Parada Dura Que começasse ontem Mais de 50 anos De carreira Todos nós Aqui hoje Na live Cantamos umas 10 Né? Né Matheus? Fala Matheusinho No mínimo Umas 10 A gente tava falando isso Agora mais cedo E... Cara Eu que sou Sou mais novo Assim, né? Você fala que eu sou Você é o mais novo da turma, né? Mas deixa eu te falar um negócio, irmão Se não fosse Trio Parada Dura Eu nunca tinha entrado Acho que a gente nunca tinha se conhecido Tinha se conhecido Mas não Essa sinergia É... Pra cantar o sertanejo, né? Num lugar longe Bem longe Lá no alto Da colina Onde vejo A imensidão E as belezas Que fascinam Ali eu quero Morar Juntinho Com minha flor Ali Quero construir O nosso Castelo De amor É... A gente sempre cantou Desde o dia do início Fala, Bruno Fala você Ah, veja, não tem palavra Tem? Você cantou Quantos... Quantos anos na noite? Eu? No bar? Até hoje No bar, no bar Dez Dez anos Quantas vezes você cantou As Andorinhas? Ah, mas é... Então vamos cantar As Andorinhas em homenagem Então é isso turma Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos A gente volta em breve No lugar longe Bem longe Lá no alto Da colina Onde vejo A imensidão E as belezas Que fascinam Ali eu quero morar Juntinho Com minha flor Ali quero Construir O nosso Castelo De amor A gente sempre fica toda desbrando Tchau Tchau